Uma linha de cinco defensores estava representado por bonecos na segunda parte do treino corintiano. No momento mais esperado do treino, que é quando o Tite arma o time que vai jogar, mas a imprensa não pode fazer imagens, uma grande novidade. Wagner Love não é mais titular. Luciano vai jogar. Confirma a mudança e premio a competição entre os próprios atletas. Isso que eu estou falando para vocês eu coloquei antes para os atletas todos. E coloquei em relação ao Luciano. Saiu daqui jogando e bem. Seguiu na seleção, bem. Entrou no jogo, bem. Fez uma semana de trabalhos bons. O técnico sabe que esse não é apenas mais um jogo. Para o campeonato brasileiro ele é igual, mas a repercussão, deixa eu deixar bem claro, ela é diferente. Inclusive para o técnico, sim. Vamos ver como é que vem esse Corinthians para o jogão de amanhã. Escalação do Corinthians. O Cássio se recuperar de uma amigalite vai para o jogo, se não joga o Walter. Aí Fagner, Felipe, Gil e Wendel. Bruno Henrique, Elias, Renato Augusto era dúvida, vai para o jogo também. Completando ali Jackson, Malcom e o Luciano ganhando novamente uma chance no time título.